I'm on my way to the ocean Fala irrigantes, Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo aqui para o canal Mundo Irrigação E antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, nos ajude a crescer cada vez mais para cada vez mais vocês me motivarem a estar trazendo conteúdo e expandir a nossa agricultura irrigada E hoje eu vou falar de um tema que vem sendo muito perguntado lá no meu Instagram, pivô__central sobre a questão de poços artesianos ou poços semartesianos e se é viável irrigar via os mesmos É o seguinte, vamos começar esse vídeo falando já de cara que com certeza é viável irrigar via poço Vai depender se você vai ter vazão suficiente para eles para irrigar diretamente o sistema o que não é comum, isso é mais comum lá nos Estados Unidos ou o que é comum aqui no Brasil, o poço jogar para um reservatório ou piscinão ou para um canal, se a gente for falar lá do oeste da Bahia O que vai definir a viabilidade da nossa irrigação? A vazão disponível pelos poços Hoje há regiões em que por mais que a gente aprofunde o nosso poço, o nosso equipamento de perfuração eu não consigo encontrar uma boa vazão Já, de novo citando aqui o oeste baiano, com pouca profundidade a gente atende uma vazão muito boa consegue atingir um aquífero muito bom Já numa região, por exemplo, onde eu estou localizado hoje, no Mato Grosso do Sul a gente tem uma camada de rocha muito grande que protege o aquífero principal o aquífero Guarani, em que tem aí grandes vazões Agora, o que o pessoal gostaria de saber? O que é o custo hoje de um poço desse de alta vazão? Hoje, a gente falando em pivô central, pessoal poços aí entre 300 mil litros a 700 mil litros por hora a gente está falando na casa de 1 milhão a 1 milhão e 800 mil reais todo o processo, tá? O pessoal pensa assim, pô, é um negócio caro mas se a gente consegue armazenar água a gente consegue irrigar aí 100, 200, 300 hectares dependendo se já é um produtor experiente e que consegue fazer manejo de irrigação já para baixas vazões a gente também consegue se a gente for pensar aí em 10, 20, 50 hectares nós vamos trabalhar do mesmo jeito poço, mandando para reservatório e do reservatório a gente consegue ampliar a nossa área irrigada o que você deve entender? O poço é a mesma questão de um recalque de um rio de um córrego, de um manancial você tem que saber essa vazão de recarga para poder estimar o volume do seu reservatório e a quantidade de área que você vai querer irrigar e para isso você precisa entender quantos milímetros você vai precisar de irrigação no ciclo daquela cultura ou no mês mais crítico da cultura que você vai estar trabalhando se a gente fala em soja, se a gente fala em milho se a gente fala em HF os déficits hídricos vão ser diferentes a sua necessidade hídrica vai ser diferente vai depender de temperatura vai depender da região que você vai estar localizado então por isso é muito interessante você entender e saber qual é a vazão de recarga procure sempre para projetos maiores geólogos ou engenheiros de minas que já tem uma empresa consolidada pois hoje há muito dos ah, eu perfuro esse poço para você sendo que ele não tem conhecimento ele só vai na tentativa e erro vai furando, vai furando, vai furando e você só vai gastando dinheiro visto que a cada metro ele vai cobrando alguma quantia ali de você então o engenheiro de minas ou o geólogo ele vai ter as regiões do Brasil mapeadas e vai saber ali, vai ter já uma base de onde que um aquífero bom vai poder te atender e mais ou menos ali quantos metros cúbicos por hora vai te atender e você vai saber dimensionar o seu projeto a sua área irrigada e se você quer dimensionar ou saber o volume do seu reservatório embaixo aqui no link tem algumas planilhas disponíveis além de custo operacional dimensionamento de pivô central ou viabilidade de irrigação tem essa planilha nova que eu anexei com relação ao volume ideal de reservatório onde você pode colocar lá vazão disponível a área que você vai irrigar o tamanho do seu reservatório quantos milímetros lá no mês mais crítico e você vai chegar de fato uma estimativa de quantos metros cúbicos de reservatório você vai precisar que aí você já vai poder calcular o investimento seja você projetista, vendedor ou até mesmo produtor rural que queira estimar em um reservatório ou um piscinão para a sua propriedade então é isso pessoal algumas dicas aí sobre poço artesiano que é muito comum com certeza é viável se você gostou desse vídeo deixa o like comenta aí se na sua região é comum a utilização de poços e se inscreve no canal para novos vídeos aí futuros que eu vou trazer tanto de obra como questões técnicas projetos o curso que está para sair de pivô central então é isso pessoal aguardo vocês no próximo vídeo valeu até a próxima e até a próxima